Fala galera, aqui é o Mike, começando mais um vídeo pra vocês, galera, junto com o Peck Fala, galera, quem fala? O Peck, meu cabelo, galera, tá parecendo, eu acho, um acidente elétrico E é melhor eu botar esse gorra aqui, mas eu tirei ele, então eu vou botar ele de um jeito bem certo aqui Bota, bota um jeito bonito, moço E moço, a gente vai jogar um jogo muito legal chamado Where is my hammer? Introdução, é onde está meu martelo E qual que é o objetivo do jogo, moço? Tá nessa casa aqui? Sim Tem que quebrar ela é tudo, moço O objetivo do jogo é que você tem um martelão, que eu não sei cadê o meu martelão, sumiu Eu tenho que quebrar essa casa tudo, galera, no jogo, tipo, você relaxar, porque destruir coisas meio que, sei lá, você desestressa E vamos começar aqui, moço, primeiro eu preciso pegar uma machada, eu não sei onde está Talvez você está dentro da casa O nome do jogo é onde está meu martelo, mas eu não sei onde está Vai, entra na casa, ué Não tem como entrar, se é o martelo, moço, eu não posso abrir a porta Mas dá, volta na casa Ai, meu Deus, que susto Caraca Meu Deus Galera, esse jogo aqui tem um sistema de física muito bom, que tipo, eu posso quebrar Com praticamente tudo no jogo Até o chão Com o carro Não sei, ele acelerou, explodiu Peraí, ele não abriu uma passagem ali, quando ele coisou? Nossa, caiu aqui, meu Deus Meu Deus A vida está continuando, hein Não abriu, não Vou ter que dar a volta, ver se eu acho o machado Você não pode arrumar a mão? Viu, se arrumou? Arrumei a mão no carro, mas eu preciso achar o machado, moço Onde está esse machado? Ah, mas eu acho que o machado está no... Não sei Não, Woody Vou caçar o machado Tem que essas plataformas aqui, né? Nossa, surgiu Meu Deus O que que choveu? O que choveu de machado? Eita, por que está vermelho? Eu carreguei ele, ó Quando eu carreguei fica forte Para arremelar esse muro? Vai Galera, joga muito legal Que tipo, tem um sistema de... Sei lá, você desestressa e quebra as coisas e tudo mais Também essa viga aqui, moço Caraca Quebra tudo Tem até um lag aqui agora, galera É muito bom o jogo Meu Deus Onde eu fui? Que que é isso? O que é isso? Chegou tudo Caraca Você viu? Foi lá em cima Entendi muito bem o que aconteceu Entendi, não Meio que bugou Tá vendo essa viga aqui? Quebrar essas viga aqui É tudo que é esteto Meu Deus Tá dando até uma travada aqui Agora nem é Sarah Caraca Moço Olha o tanto de coisa que eu destruí Camara Jassara Caraca Moço Olha aqui Eita É uma casa chique É uma casa chique De rico Eita Estou vendo essa estátua aqui De rico Será que eu consigo te roubar a casa e tudo? Tá vendo esse copo d'água aqui, Peck? Meus quebram até o solo Meus bem, que eu vou cair Tá vendo essa... Essa... Essa tricama aqui? Caraca, moço Caraca, você tá quebrando tudo, Miguel É tudo, hein, rapaz? Agora o machado estragou Será que eu consigo te roubar a casa inteira? Essa barra É um bom desafio Meu cabelo ruim Dizem que é um bom desafio Esse cabelo ruim? Olha aqui, você vê esses livros aqui De matemática, física, essas coisas? Tá vendo? Tô Ah, os livros continuam Hum, droga Essas pingas aqui, né, galera? A bebida alcoólica? Nunca! Esse negócio é meio difícil de quebrar, hein Essa bebida alcoólica é mais difícil que o livro E galera, esses caras aqui em destrutivo, moço Pelo que eu tô percebendo Acho que não é, não Essas caras do conhecimento É muito difícil Não é, não Caraca, vão arrebentar essa casa, moço Eu também achei que era em destrutivo O que você acha que eu devo fazer pra quebrar essa casa? Será que você é um engenheiro de demolição? Olha, eu como engenheiro civil Eu diria que você tem quebrar As estruturas, no caso dos pilares, aí Os pilares? Left mouse to slam Tem ali alguma coisa, ali, ó Aqui é os comandos Aqui, ó Aqui, eu aperto o botão do mouse Eu meio que mudo o modo Aqui, eu bato de lado, ó Ih, meu Deus Os negócios estão na frente Sai daqui E aqui, eu bato de cima, ó Fica a marrenta biônica do Chapolin, moço Não quer ver o Chapolin, não Olha 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 Então tá, vou quebrar todas as vigas Ver se a casa acaba Mas só uma coisa que eu achei interessante Que é? Você percebeu que o Chapolin e o Chavo São bem parecidos? Caraca, moço Nossa Boa observação, hein Será que eles são irmãos? Galera, é uma piada Porque senão vai ter muito Meu Deus Eles são a mesma pessoa E tal Henrique, Chaves Descansar e Binds Depois dessa Acho que ela até levantou O lado Quebrado Meu Deus Pareja tudo, galera E o jogo é bem legal Galera, lembra Que o jogo é grátis Eu vou tentar quebrar Essa parada Eu quero ver se você está A barada inteira Eu vou botar o Creeper Aqui pra entrar no clima Espera, eu vou ter que botar o Creeper Estourar, pra estourar? Vai estourar É meio difícil Você tem que mexer uma câmera Já está quebrando Já está quebrando Botei o corrente do Creeper Não tem no clima Vamos lá Eu estou no clima do Creeper Do Creeper Do Creeper Quebra não, hein? Desarraba o chão embaixo dele Pra fazer ele cair Nossa, boa ideia Galera, aqui é um carinha Se eu apertar uma tecla Nasce um pilar Colocar uma tecla Nasce um pilar Nossa Olha Se eu apertar uma tecla Ó, um vaso Caraca Eu apertar uma tecla Eu apertar uma tecla Quebrou É um carro, moço Nossa, estourou Olha 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 o chão Olha o chão Vou desabar Vou esparar um carro aqui Isso dá uma travada Que negócio ficou louco Vamos ver se eu consigo quebrar essa casa agora Essa parte aqui está meio dura Nossa, essa parte não quebra não Aqui É por causa do carro, né? Não, aqui Não quebra, galera Vamos arrebentar essa casa O meu objetivo é quebrar essa casa Deixar só os destroços Ah, mas por que não quebra? Acho que não tem furo Acho que eu preciso comer mais feijão Cansei Ó, aqui já está quebrado Acho que esse aqui está segurando a casa, hein, moço Não é não A gente não é Tem que saber onde que está segurando Acho que esse pilar aqui Ó, começou, hein Ó, ó, ó Começou, hein É esse aqui que não quebra, ó Quebrou Quebrou, quebrou outro Esse aqui que não quebra? Essa paredinha aqui Aí, agora foi, hein Quebrou, quebrou Depois de eu quebrar esse vídeo aqui, galera Talvez ele quebre Pelo jeito não está quebrando nada Ó, ó, ó Está começando, hein Pendeu, pendeu Meu Deus Eu sou o Pac-Man? Eu entro por um lado e saio pelo outro? Você viu? Eu vi Como assim? Meu Deus Vai cair de novo Nossa, você está de brincadeira Peraí Nossa Nossa, pelo jeito é que a física desse jogo não funciona muito bem, não Porque não caiu a casa Eu estou ganhando a boa física, eu estou ganhando a boa física, hein É, a boa física de quebra, né De negócio segurando, eu acho Meu Deus Quebra a casa Quebra a casa, é melhor para ter desabato E dar, sei lá Aqui, galera Está vendo essa casa aqui? Deu E agora, moço? Agora, a gente já mostrou tudo do jogo Não sei Já quebrou a casa Mas desabar é pelo jeito que está impossível Tá vendo esse aqui? Você está vendo essa casa aqui? Nossa, até explodiu Caraca O jogo crashou, meu Deus, galera E galera, meio que o jogo crashou que explodiu Mas é só isso que o jogo tem que mostrar mesmo, né Mostrar um jogo de quebra de sistemas de... É, você pode quebrar as coisas e tudo mais E achei bem legal O jogo assim, sei lá Você está estressado, meu Deus, o carro está vindo Você está estressado é um jogo bom para você desestressar Caraca E eu recomendo esse jogo, galera, que é bom Porque, tipo, é comprovado cientificamente Que você está a quebrar coisas, desestressa E é melhor muito... Sim, então pega um vaso da sua casa e quebre Não, no jogo Também você faz aqui, ó É o que você vai quebrar no jogo Que você está a quebrar as coisas da sua casa aí Porque... E é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo É... Clica em gostei Caso você gostar do vídeo Se inscreveu no canal Caso você ainda não é inscrito E tenha gostado do nosso canal Seja a primeira vez que você viu E... É isso, meu moço É isso, galera Até o próximo vídeo Falou, tchau Falou, tchau Oh, meu Deus Tchau, tchau Tchau, tchau